O governo aceita a atenção séria, o bairro de gestão fronteriza o que prevê em matar a massa ilegal e ali na fronteira. O vice-ministro do assunto parlamentar, Adérito Hugo da Costa, atua a política governo Unê, onde responde para a preocupação dos deputados iranianos durante a plenária segunda-feira Unê. Adérito Hugo da Costa, atentem, o governo da CIA e a uma política atual de gestão dia que é a fronteira terrestre, onde prevê atos ilegais e a fronteira. O governante não avalia, cada atentem, atos ilegais, saneçam, importação, contrabando, contínua resistência e a fronteira. O governo está a atenção séria para gestão dia que é a fronteira terrestre, motaain, mota massim, niniam para a tarefa gestão e gestão da fronteira, para a belé. O governo acompanha a tendência a aumentar atividades ilegais, serão dia que é a fronteira, depois de entrar na Bahia Tinanfong, janeiro de 2023, niniam. O governo da Costa, atentem, o governo da Costa, atentem, o governo da Costa, atentem, e a terrestre, atentem, a gestão da fronteira, para a belé. O governo prevê-lo em ultrapassar fronteira ilegal e alhece-se a obrigação a atender a taxa. A actividade ilegal na Unidade de Patrulhamento, fronteira, resiste as línguas e linha fronteira, o tipo de ruas, macaneçam, movimento ilegal no mercado ilegal. Baseia badados na UPF, resiste as contrabando na pré-de-baracliu e fronteira, macaneçam, minerais, gasolina, gasolina, cigarro, animal, haneçam, manu, no fai, inclui as necessidades básicas, ciracelo. Laurindo Razahaba, Agustin Nenu, RTTL. A tu retang, informação, factuais, não atuais? Que te haluga, inscreva-se e a canal RTTL, ranehan, botão, notificação. For comentário, na fai, tuta, va, media social, ciracelo.